O ato institucional número 5, decretado pela ditadura militar, em 13 de dezembro de 1968, dava poderes praticamente absolutos ao general-presidente, que podia colocar o poder legislativo em recesso e caçar os direitos políticos de qualquer cidadão. Não é à toa que muita gente diz que o AI-5 representou um golpe dentro do golpe. Ele representou, na verdade, o sinal verde para a tortura, porque, ao impedir a concessão de habeas corpus para acusados de delitos políticos, ele dava ao carcereiro o poder absoluto sobre essas pessoas presas. As pessoas eram presas e ficavam à mercê dos seus carcereiros pelo tempo que eles quisessem e nas condições em que eles estivessem. Isso, então, permitia a tortura com política de Estado. No meu caso, especificamente, eu fui preso e a prisão só foi oficializada mais de 20 dias depois. Eu fiquei nesse período todo no DOI-COD, que era o principal centro de torturas do Rio de Janeiro, à mercê dos carcereiros. Tivemos uma ditadura brutal que matou gente, que torturou gente da maneira mais selvagem possível. Eu não vou nem te escrever para você, porque várias pessoas, o que eu sei que várias pessoas passaram e até aparecendo descrições já purgentes na imprensa. Um dos mitos que envolvem atos como o AI-5 e a implantação de uma ditadura, de modo geral, é que sua instalação torna as ruas mais seguras, diminui a violência urbana. Sobre isso, o juiz Rubens Casara palestrou na faixa, no segundo semestre de 2018. O problema é que nos regimes autoritários, o Estado flexibiliza muito aquilo que ele vai afirmar ser uma violência legal. Alguém pode parar um dos senhores na rua, sem nenhum motivo, e começar a revistar? Não. Pela lei? Não. Nos modelos autoritários, nos regimes autoritários, ou em momentos formalmente democráticos, mas em que o autoritarismo cresce, pode. E num país racista, como o Brasil, em que a aplicação da lei também é seletiva, o risco de uma abordagem ilegal contra negros, por exemplo, é muito maior do que contra brancos. No mesmo evento na faixa, o jornalista e economista José Carlos Assis fez um alerta aos jovens estudantes de jornalismo. Vocês, se forem exercer a sua liberdade sob um regime ditatorial que justifica a tortura, vocês padecerão um bocado. O relato dado aqui pelo doutor Ruppers sobre o que está acontecendo agora, as pessoas estão sendo mortas, estão sendo agredidas, está acontecendo na nossa cara. E é incrível que não tenhamos deste governo moral para impedir isso. Tinha que ser impedido. A democracia não pode ser tão vulnerável a bandidos. Tem que ser, tem que haver algum tipo de salvaguarda para a democracia. Chico Buarque cantou que amanhã vai ser outro dia. Mas no Rio de Janeiro, onde Chico nasceu, hoje temos uma intervenção militar. Não exatamente um AI-5, mas quase isso, segundo comenta o deputado estadual Paulo Ramos, que na época da ditadura era policial militar. Embora ainda estejamos respirando, áreas de liberdade, fica evidente um golpe que não é silencioso, mas que é progressivo. Imaginar, por exemplo, que aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos uma intervenção. Nós temos um governo paralelo, mas uma intervenção. Nós temos um governador interventor. Coincidentemente, um general. Eu não sei qual a mensagem que querem passar. Porque diz assim, não, mas a Constituição prevê a possibilidade da intervenção. Prevê. Mas a intervenção com um general, o que eles estão sinalizando? Então, a minha preocupação hoje, vendo que nós não temos um mato institucional número 5, cerceando as liberdades públicas e individuais. Nós temos um processo que não é silencioso, mas que demonstra claramente que o povo brasileiro está sendo submetido a uma agressão profunda em relação à sua liberdade. Obrigado. 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 Obrigado.